Eu vou conversar agora com Antônio Flávio Camilo de Lima. Antônio Flávio é secretário da Agricultura do Estado de Goiás e nós vamos falar sobre uma possível liberação da vacinação contra a febre aftosa aqui em Goiás. Secretário, bom dia. Bom dia. É real essa hipótese de uma possível liberação da vacina contra a febre aftosa aqui no nosso Estado? Isto é, Goiás pode se tornar livre de aftosa sem vacinação? É real, mas antes nós precisamos fazer alguns esclarecimentos. Primeiro que a vacinação de maio próximo, ou seja, daqui a alguns dias ela continua mantida. E nessa vacinação de maio, nessa etapa, nós deveríamos vacinar todo o rebanho bovino goiano. E segundo, essa perspectiva de ficarmos sem vacinação, livre de aftosa sem vacinação, é um trabalho que o governo do Estado, juntamente com o Ministério da Agricultura, tem feito ao longo, principalmente no último ano, quando o próprio governador Marconi assumiu o compromisso em criar uma condição sanitária favorável para que o Estado estivesse em condições de ficar sem vacinação. Mas a decisão não cabe apenas ao poder público, mas também no envolvimento com entidades privadas. Na visão do governo estadual, do Ministério da Agricultura, Goiás está em condições de parar com a vacinação? Nós temos 19 anos sem aftosa, já temos muitos anos com certificado de zona livre sem vacinação, o que proporciona condições de exportação da carne. Temos um serviço de defesa animal, também vegetal, no caso aqui aftosa animal. Muito bem estruturado, reconhecido inclusive em audiência pública que eu estive no Senado no ano passado como um serviço a ser seguido, como um bom exemplo aos demais Estados brasileiros. E eu não tenho dúvida que muito em breve o Ministério da Agricultura vai conceder ao Estado de Goiás essa situação de livre de aftosa sem necessidade de vacinação. Bom, isso ainda vai depender de reuniões e reuniões e mais reuniões. O governo do Estado vai ouvir os empresários, produtores rurais, e é eles que vão decidir se para a vacinação ou se continua a vacinação. Quando recebemos essa autorização por parte do Ministério, caberá... O status, né? O status de livre sem vacinação. Caberá às entidades que representam os produtores, os pecuaristas goianos tomarem a decisão. O governo não cria bois, não recria animais e não tem essa função econômica. Então, nada mais correto do que o que nós já estamos iniciando a fazer. Ou seja, já começamos reunião envolvendo as principais entidades dos produtores para subsidiá-los com informações, ou seja, apontando as vantagens e também o ônus de uma situação como essa. Mas é natural que a decisão em parar a vacinação deverá ser tomada pelos produtores. Quer dizer, essa decisão em parar a vacinação, ela partiu do governo do Estado, baseada no histórico do Estado de Goiás, correto? Correto. Foi comunicado ao Ministério da Agricultura e agora depende, vamos dizer, dessa liberação do Ministério e também da OIE. É, a liberação do Ministério é naturalmente acompanhada de uma, vamos chamar assim, de uma autorização da OIE, que é o Organismo Internacional de Sanidade Animal e de Saúde Animal. Agora, por parte dos produtores, dos pecuaristas, será importante um debate muito intenso, muito aprofundado, porque nós teremos vantagens e teremos também algumas providências a serem adotadas. e isso vai implicar em uma tomada de decisão muito séria por parte dos produtores. Dr. Flávio, vamos supor que Goiás passe a ser livre de afitosa sem a vacinação. Aí eu vou ali no Tocantins e compro uma carreta de boi e quero levar para Minas Gerais e tenho que passar dentro de Goiás. Eu vou passar ou não? Na condição que Tocantins tem hoje, que é um estado com vacinação, ou qualquer outro estado brasileiro, nós não teremos condições de ter animais entrando no nosso estado. A não ser em condições específicas, como uma espécie de comboio, ou seja, a carreta é lacrada ao entrar em Goiás, pode ter um comboio acompanhando essa carreta até a saída do estado, ou então o lacre ser retirado na saída para outro estado vizinho. Mas, por exemplo, animais que são destinados a uma exposição fora de Goiás, Minas Gerais, por exemplo, animais de elite, de genética, eles não poderiam, ao sair de Goiás, retornar porque eles entraram numa zona em que existe a vacinação e estariam retornando a uma zona onde não tem mais a vacinação. Eles não poderiam permanecer no estado de Goiás. Bom, então vamos, só para deixar, para esclarecer você que é produtor rural, que estamos assistindo nesse momento, ainda esse processo vai passar por um estudo, vai passar, como nós já falamos, por algumas reuniões, juntamente com os produtores rurais, com as entidades de classe, para definir se vai ou não parar. É isso mesmo? É isso mesmo. O nosso objetivo é criar as melhores condições para a venda do nosso produto, para agregar valor e também para dar continuidade a esse status que o estado conseguiu já há bastante tempo e que tem aprimorado a cada ano. Mas a decisão final certamente será dos produtores rurais. Doutor Flávio, a pecuária tem que olhar para frente? Tem que olhar longe, né? Nós temos que olhar para 2050, já começando a trabalhar nesse momento, uma vez que a agricultura avançou, que outros países estão também se inserindo no mercado global e que a própria pecuária de corte bovina, ela sofre também concorrência de outros setores de produção de proteína animal muito competitivos. Vocês vão fazer alguma nova reunião em relação a essa ação? Em cerca de 20 dias, as principais entidades estarão na Secretaria de Agricultura discutindo novamente esse assunto e, quem sabe, até tomando a decisão prévia. Tá ok. Doutor Natanio Flávio Camilo de Lima, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no Agro Negócio. Muito obrigado. E nós colocamos o nosso programa à sua disposição. Obrigado. Qualquer hora. E o Agro Negócio de hoje está chegando ao fim. Para acessar o nosso programa ao vivo pela internet, é só entrar no site www.tvsb.com.br de segunda a sexta, às sete horas da manhã. E eu termino o programa de hoje com a seguinte frase. Aprenda como se você fosse viver para sempre. Agora, viva como se você fosse morrer amanhã.